A CIDADE NO BRASIL 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 E ao mesmo tempo com tanta arte E com tanto sentimento O tema da memória Inclusive é quando se lê um livro do Lobo Antunes Ele é o único escritor que eu conheço Que me surpreende Neste aspecto que é Atrai-soa quando me apetece E faz-me trazer às vezes Memórias do próprio livro 50 páginas À frente Faz-me adorar a primeira página Com muita nitidez Ele brinca com a memória das pessoas Durante o livro E além disso aborda o próprio tema da memória E também a forma como nós nos apercebemos Da perda da memória É das soluções que Quando nós a perdemos Só quando a perdemos Só quando começamos a perdê-la É que entendemos aquilo que ela significa Na nossa cabeça e nas nossas vidas De tal forma que Na minha opinião E é uma opinião mais ou menos geral Tudo aquilo que nós sabemos Em última análise É uma forma de memória E se nós pensarmos Que somos um produto das experiências Da nossa vida Podemos dizer também Que a memória De certa forma Torna-nos aquilo que somos E quando nós começamos A certo momento A perder a memória Perdemos a nós próprios um pouco Ou a percepção Daquilo que nós somos E o Lobo Antunes Aborda este tema Sempre muito bem De forma muito completa E que pelo menos a mim Atinge muito Sempre quando leio Qualquer livro dele E esta frase Que eu sublinhei ali A minha mãe em mim Isto é a história De uma senhora que está Obviamente a perder a memória Gradualmente E apercebe-se Daqueles aspectos Que são a sua vida E que vão desaparecendo Deles próprios E que levam no fim A questionar Se esses acontecimentos Se a vida que ela passou Foi de facto Real ou não E então A memória É um tema Que tem Apaixonado Filósofos Escritores Artistas Cientistas Durante vários milénios Isto é só um exemplo De uma das pessoas Que mais Trabalhou Estavam filosóficos Ao tema da memória E a memória Durante muito tempo E ainda hoje É considerada Uma espécie de olho Olho de imaginação Que é uma espécie de olho Que contrariamente aos olhos Do sistema visual É um olho que olha Para dentro do cérebro Ou seja Que nos permite ver Os acontecimentos Dentro da nossa cabeça E reeditá-los E revê-los Em variadas circunstâncias Só para contextualizar Um bocadinho Daquilo que eu falo E a forma como A área da memória Que eu me coloco No entendimento Que nós temos Do universo em geral O entendimento Baseia-se Em muitos Domínios de perceção Em muitos domínios De pensamento E podemos ir até Há pessoas Que escolhem entender O universo Usando o pensamento Mágico Religioso E os limites Deste tipo De abordagem São essencialmente Os limites Da imaginação humana Que nós acreditamos Que não têm límites Porque admite Toda e qualquer Combinação Que a pessoa pense E isso leva À construção De várias teorias De várias formas De entender Inclusive a mente Humana E a alma Humana De várias maneiras E criar Sistemas de pensamento E sistemas de crédito Que são De certa forma Fantásticas Porque não são Baseadas Em realidades Objetivas São muitas vezes Produtos Da imaginação Aquela área Em que eu me situo É uma pequena fatia Destas explicações Todas plausíveis Que é este domínio Do pensamento Racional Científico E os limites Aqui são sempre Se nós pensarmos Lemos limites Do pensamento Racional E científico São sempre o mesmo É a descrição De variáveis físicas E isto em princípio Também não tem limites Porque a tecnologia Até hoje Nunca parou De evoluir E foi-nos permitindo Sempre ver Mais longe Ver mais rápido Ver mais pequeno Ou seja Acaba por não ter limites O que leva Aqui o nosso pensamento Racional e científico Seja uma abordagem Que trabalha dados E eles próprios Não são estáticos E são sempre diferentes Portanto aqui também Não há limites Mas estamos Nós cientistas Estamos sempre Presos Por esta necessidade De escrever Variáveis físicas E então Para fazer uma pequena homenagem A associações Como esta Que eu acho Que prestam Um serviço público Muito importante E é Estabelecer muito bem Esta fronteira A imaginação humana De facto Não tem limites Mas nós Se queremos entender Os mecanismos Que levam À formação de memórias Por exemplo E outras atividades mentais Temos sempre Que nos prender Nesta medição De variáveis físicas E a mim parece-me Que isto é uma parte Fundamental do ceticismo Que é O ceticismo Marca esta fronteira Nós temos que ser céticos Para entender Os mecanismos das coisas Porque senão Se não tivermos Esta necessidade De entender De medir Variáveis físicas Acabamos por Ficar perdidos Nos limites Da imaginação humana E acabamos por Acreditar em coisas Que não são necessariamente Aquilo que deixamos Ser a verdade E então O ceticismo Aqui acaba por ser O fulcro desta balança O nosso entendimento Do universo Nós estamos sempre Num balança Entre aquilo Que é a medição Nós cientistas Estamos permanentemente A medir E tentamos arranjar Formas mais sofisticadas De medir Nomes físicos E ao mesmo tempo Somos seres humanos E também somos Puxados pela imaginação E a imaginação É o que nos leva Também a estabelecer Nóbulos hipóteses A interpretar os dados De formas diferentes E a estabelecer Hipóteses que sejam testáveis E testáveis O que é que é? Mais uma vez Medir Possamos testar Se a hipótese Tem algum tipo De qualidade Ou não E o ceticismo É essencialmente A pedra de toque Do fundo da abordagem científica É uma atitude A meu ver Saudável De nunca acreditar em nada Que não seja Diretamente medível Então Chegados ao nosso domínio Que é o domínio Do pensamento racional E científico O que os limites São a descrição De variáveis físicas Temos que aceitar A memória Como um produto De interações físicas Interações físicas Entre Várias partes Do nosso organismo Nomeadamente O cérebro O cérebro É uma amálgama De células Organizadas Desta forma Que toda a gente conhece O cérebro E essas células Não são necessariamente Diferentes De todas as outras células Que constituem O nosso corpo O nosso organismo Isto são células Que fazem Com certeza Outras coisas Mas os neurónios No fundo As células Que compõem o cérebro Não são essencialmente Diferentes disto Têm variações Morteológicas Que as levam A ser especializadas A conduzir Informação A longas distâncias Com muita rapidez Que as levam A armazenar Informação Através Do fortalecimento De ligações Entre si Mas que não são Essencialmente Diferente Do outro tipo De células Hoje em dia Estas interações Entre neurónios Em rede Isto é um exemplo De um neurónio Um desenho De um neurónio Uma representação Existem técnicas Que permitem Não só Registar Atividades neurónios Enquanto Um determinado Animal Um determinado Organismo Executa tarefas Que necessitam De memória E de aprendizagem Mas também Manipular Atividades neurónios E como Hoje em dia E nós utilizamos isto No nosso trabalho Existem moléculas Que nós podemos Inserir nos neurónios E que permitem Ligar e desligar neurónios Com precisão temporal De um milissegundo Isto levanta 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 aqui Uma esperança Enormíssima Que é Nós Até há bem pouco tempo Estávamos no domínio Da correlação Que era Nós observamos Às vezes os neurónios Enquanto um animal Está a percorrer Um determinado labirinto E a tomar decisões E podemos De uma forma Não causal De uma forma De associação estatística Associar Um determinado Padrão de atividade Com um determinado Padrão de comportamento Hoje em dia Podemos Pegar Nesses dados Correlacionais Estabelecer uma hipótese Podemos diretamente Estar Ou desligando Ou Hiperativando A população de neurónios Que nós achamos Que está envolvida Nesse processo mental E podemos ter Uma resposta imediata Aí já causá-lo Porque estamos a perturbar O mecanismo neuronal Que julgamos Estar na base Desse comportamento E só para vos dar Uma pequena Não vou falar mais Em termos concretos O que é que eu faço No laboratório Que dirijo O IAMM Mas usamos Instrumentos como este Isto é um No fundo É um dispositivo Que pesa cerca De 2 gramas Que tem vários elétricos Lá dentro Estes elétricos Podem ser Inseridos Individualmente Movidos dentro Do cérebro Do animal Usa ratos Há quem usa Outros animais E permitem-nos Medir a atividade De várias áreas Do cérebro Simultaneamente Inclusive Medir a atividade De neurónios Individualizados Aquela onda Que se viu Linha verde Com um risco Preto por cima São vários potenciais De a ação De um determinado Neurónico E é isto Essencialmente Que eu faço E além de fazer isto Depois manipulo A atividade Em cada uma Destas áreas Para tentar entender Três coisas Fundamentais A primeira é De que forma É que A percepção De estímulos Se transforma No nosso Mapeamento Da realidade Que nos rodeia Na formação Daquilo que chamamos Mapas cognitivos E depois Quais são os mecanismos Que levam A que estes mapas cognitivos Sejam armazenados Em memória E por fim De que forma É que nós utilizamos Estes mapas cognitivos Para resolver problemas Nomeadamente Chegados a um cruzamento Se virmos à esquerda Ou à direita Também do objetivo Que queremos atingir De que forma É que esta informação Que sabemos ser necessária Para esta tomada De decisão De que forma É que esta informação É utilizada É Rememoriada E pronto Utilizo roedores Subtocrados Também Os legantes Mas pronto Essencialmente Estas são as questões Estas minhas questões Científicas São estas Como é que nós Percebemos a realidade Como é que nós Arminamos E como é que nós Depois evocamos Essa representação Para as nossas tarefas Do dia a dia Nós podemos dizer Que o início Do estudo Da memória Em termos objetivos Em termos científicos Começa Nos anos 50 Com este senhor Não foi ele Que estudou Mas ele foi fundamental No estudo de memória Este paciente Foi conhecido Durante muitos anos Por um paciente HM HM É o Henry Gustav Malesen Este senhor Tinha epilepsia Não era tratável Por meios farmacológicos Não havia qualquer Outra maneira De tratar E na altura Houve um neurocirurgião Que se lembrou De uma cirurgia Um procedimento Cirúrgico radical Que era remover As zonas do cérebro Que estavam a provocar Epilepsia Então fizeram esta cirurgia Ao senhor Henry Malesen E houve duas coisas Que aconteceram A partir daí Por um lado A epilepsia De facto Melhorou muito Ele deixou Praticamente De ter ataques Epilépticos Com intensidade Pinha Mas também Deixou De conseguir Arnasonar memórias E isto foi Na altura Foi completamente Foi uma surpresa Total Porque ninguém Fazia ideia Que retirando Esta área Do cérebro Que é o hipocâmetro Que está ali Daquele lado Está um cérebro Sem o hipocâmetro Dos dois lados O hipocâmetro É uma estrutura Roteiramente pequena Dentro do cérebro Mas ficou-se a saber Uma vez que a lesão Foi cirúrgica Ou seja Sabia-se exatamente O que é que estava A retirar-se E o resultado Psiquiátrico Por assim dizer Os sintomas Foram tão precisos Que levaram Pela primeira vez A ligar-se A presença De uma área Do cérebro Com uma função Cognitiva Muito específica E essa função Cognitiva E a especificidade Espelhava-se no seguinte O paciente O Henry Mollison Todos os dias Se apresentava Às mesmas pessoas Ao longo de anos e anos Porque não se lembrava De conhecer as pessoas Inclusive Era um homem Com capacidades intelectuais Acima da média Era um homem Com um coeficiente De inteligência Bastante elevado Aprendia jogos Com os experimentadores Que iam fazer com ele Para fazer testes psiquiátricos Ele aprendia a jogar No jogo No dia seguinte O mesmo experimentador Vinha E ele jogava o jogo Melhor Que o experimentador Que já o tinha aprendido Mas não se lembrava Quem era o experimentador Portanto Isto dissocia Por completo O que era A memória Que o paciente H&M Tinha Do experimentador E A capacidade Completamente intacta Que ele tinha De aprender a jogar Um jogo Complexo Isto Isto É um conhecimento Muito mais detalhado Dos mecanismos Que levam A esta coisa Que continua A ser misteriosa Como é que nós Podemos perceber Vividamente Como é que nós Conseguimos entender De forma tão expressiva Um acontecimento Que já não estamos A presenciar E isto continua A ser o cerne Da minha investigação E de muitas Centenas de cientistas No mundo inteiro Uma das coisas Que se sabe A cerca do hipocampo No caso do abridor É uma estrutura Com vários neurónicos Que mediante Alterações Das ligações Entre si Levam a que Armazenemos Um episódio Armazenemos A memória De um episódio Um dos testes Mais usados Em ruidores É o teste De fear conditioning Essencialmente O animal é posto Dentro de uma caixa Que tem características Distintivas Esta caixa Tem vários estímulos E a dado momento O animal recebe Um choque Na pálpe Um choque Não é nada Em particular É mais um efeito De surpresa Que outra coisa A verdade é que Quando ele recebe Um choque O animal Exibe um comportamento Que se chama freezing Que congela E fica quieto Durante vários segundos E às vezes mais Às vezes alguns minutos E o que é que isto tem de especial? Tem de especial Que se nós Daí um mês Pegarmos neste mesmo animal E impusermos nesta mesma caixa Não precisamos de dar choque nenhum Ele fica imediatamente congelado Durante vários minutos Porque A partir de um Aquele contexto Que previamente Era um contexto Digamos indiferente Passou a ser um contexto Aversivo Qualquer coisa de mal Ia acontecer Então o animal Congela já E isto é um teste Muito usado Quando se quer dissecar Os mecanismos Moleculares Mesmo dentro dos neurónios Que levam A que esta memória Seja armazenada E muitos destes mecanismos Foram identificados Têm que ver Com a distribuição De receptores À superfície dos neurónios Mas também Cascatas bioquímicas Dentro dos neurónios Que Se nós interferirmos Com alguns desses mecanismos Com a maior parte deles O animal Deixa de ter este comportamento Ou seja Continua a encarar esta caixa Como uma caixa indiferente E não se lembra Que esta caixa De facto significa Um choque Ou seja O circuito neuronal Armazena informação em memória E há muitos Há mecanismos bioquímicos Centenas de problemas Diferentes Que se sabe Que estão envolvidas Neste armazenamento De memória E Acredita-se E isto é uma coisa Que O avanço dos conhecimentos Está cada vez mais A demonstrar-nos isto Que A experiência De um episódio Leva a uma reorganização De atividade Nos circuitos neuronais Um animal Naive Que tem os neurónios Com ligações entre si A falar Com os outros Por assim dizer Depois do condicionamento Há um grupo de neurónios Que começa a representar Este episódio Esta memória E isto é um conjunto De neurónios Que se podem identificar E que estão mais fortemente Ligados entre si E que faz com que de facto O comportamento do animal Seja completamente diferente Mediante o mesmo estímulo Acontece Depois isto tem Tem os seus Tem os seus problemas Que é O circuito da memória O mesmo circuito Que leva ao armazenamento De informação É um circuito Que foi desenvolvido Pela evolução Para armazenar memória Mas também Não foi só desenvolvido Para armazenar memória Faz muitas outras coisas Combina e recombina A informação De formas que muitas vezes Levam a que Se desenvolvam memórias De eventos Que nunca aconteceram E isto é do filme Inception Tenho a certeza Que várias pessoas Viram este filme É um filme De espionagem Neuronal De espionagem mental Que se baseia No princípio De que Podemos construir Realidades mentais Paralelas E essas realidades Mentais Paralelas Podem ser implantadas E podem levar A implantação De novas memórias Nas pessoas E isto depois Tem claro Fins financeiros E económicos De crimes No fundo Em que se transforma A personalidade das pessoas Para ajudar a fazer O que nós queremos É um filme Fascinante Muito engraçado E então Como nós estamos Nesta área Do pensamento Nacional e científico Existem muitas Muitas formas De entender a memória De todos os domínios Nomeadamente O domínio religioso Fantástico E etc Mas nós Queremos abordar Três lendas Sobre a memória Três coisas Em que as pessoas Acreditam Que não sendo O domínio fantástico São um domínio racional Não são verdade Mas parecem Porquê? Porque são coisas plausíveis Fazem sentido Mas que não são Realmente verdade Uma delas Começamos já Com a primeira É A maior parte As pessoas Acreditam que a memória Humana Funciona como uma câmera De câmera de vídeo Que registra fielmente Os acontecimentos Que são presenciados E que nos permite Revisitá-los mais tarde Ou seja Inspecioná-los E Ou seja O nosso O conjunto Das nossas memórias Funcionaria como A cinemateca Das nossas vidas Os filmes eram Todos armazenados E quando necessitássemos Quando lembrarmos No episódio Significava Irmos buscar a K7 Voltarmos a ligar E vermos o acontecimento Tal como ele Sucedeu Isto não é verdade A verdade é que Quando nós Desseminhamos um evento Seja ele qual for E nós temos Há bocadinho Um exemplo disso A informação sensorial Presente É fortemente processada E é integrada Naquilo que Eu chamo De forma Algo composa Uma arquitetura Cognitiva Para esse tempo Porque o nosso cérebro Nunca está parado Não há uma situação De cérebro desligado Só Se o pessoa estiver morta É que o cérebro está desligado Então Os neurones Estão sempre a funcionar Estão sempre a construir Representações Sobretudo as regiões Que estão responsáveis Pelo armazenamento De representações Então o que acontece Cada um de nós Tem uma arquitetura cognitiva Tem uma forma De entender A realidade Tem uma forma De entender A sua esfera De integrações pessoais E essa arquitetura cognitiva Leva-nos a Perceber Leva a que Várias pessoas diferentes Percebam o mesmo episódio De formas radicalmente diferentes E além disso Nós mesmos Adquirimos um episódio De determinada maneira Mas se calhar No dia seguinte Ou no ano seguinte Esse mesmo episódio E essa representação Já está completamente modificada Porquê? Nós fazemos Julgamentos implícitos Nós julgamos Os eventos Num episódio Mesmo que sempre nos apercebemos Que estamos a julgá-lo Nós estabelecemos prioridades Naquilo que gravamos Há coisas Que prestamos mais atenção Do que outras Pela simples razão Que somos diferentes Que temos diferentes Propriedades Por assim dizer Nós integramos Todos os estímulos De acordo com prioridades Há coisas A que prestamos mais atenção Do que outras Interpretamos O simples fenómeno De interpretar Já é Já introduz Uma grande subjetividade Na nossa memória Dos episódios Temos preconceitos Nós somos o produto Da nossa vida Da nossa educação Da nossa cultura E necessariamente Vamos gravar Esse episódio De uma forma Completamente diferente E os nossos preconceitos Também mudam E ao mudarem os preconceitos Obviamente que muda A representação Do tal episódio Completamos informação Considerada em falta Há coisas Num episódio Que nós Não apanhámos Mas completamos Nosso cérebro Inmediatamente Nosso cérebro Evoluiu neste sentido De completar Os puzzles Daquilo que não existe A gente completa E às vezes Sem nos apercebermos disso Com dados inventados Ou inclusive É vamos buscar informação Porque é sempre Noutras memórias E recombinamos Tudo aquilo E obviamente Vemos conforme desejamos ver Toda a esfera emocional Depois altera Tudo aquilo Que nós vamos armazenar Ora, no fim Destes processos todos E muito mais Que não estão aqui O tal episódio A tal representação Do episódio Já é tudo menos Aquilo que vimos Primeiro E segundo É tudo menos Permanente É tudo menos Fico digno Ao longo do tempo E um exemplo disto São as seminhas Oculares Em tribunal E levamos ao próximo A próxima lenda A próxima lenda é É incrível como é Que hoje em dia Num tribunal Uma testemunha ocular Tem o poder que tem De convencimento De júris e de juízes É considerado quase Uma pedra de toque A pessoa tem provas Tem tudo Mas depois Se há uma testemunha ocular Que diz Eu vi tudo Foi isto E o fio Sobretudo se essa testemunha ocular For convicta E for uma pessoa mentalmente sã Tem um poder muitíssimo Às vezes suficiente Para condenar um réu E às vezes Isto ilustra-se aqui Num filme Protagonizado Realizado E produzido Por Quintus Do crime Em que A testemunha ocular Este senhor Que está aqui De costas Foi suficiente Para condenar um homem Que se veio depois Saber que era um homem inocente À prisão À cadeira elétrica E depois tem vários Encontimentos Mas o que se vem A descobrir É que este senhor No início do filme Parece um homem Perfeitamente Objetivo Sem preconceitos Sem nada Vem a demonstrar Semelhamente Durante esta entrevista Com o Pronto A personagem do Dependente Que é um jornalista Que é um homem Profundamente Preconceituoso Um homem com um racismo Profundo De tal forma Que nunca Raramente vem à superfície Esse racismo Mas que é um homem Profundamente Racista E cujo testemunho É pura simplesmente Falso Porque ele acabou Por inventar Acabou por inventar Tudo aquilo que disse Que viu Não só Porque a sua própria natureza O levou a inventar Mas também Pela pressão dos médicos Entretanto o entrevistavam Todos os dias E ele sentisse Uma celeridade E então Construiu uma história De forma a agradar Aquilo que ele achava Ser a percepção pública E o que é que conhecia Do crime Porque toda a gente Estava convincida Que de facto Que tinha sido O homem Condenado E o motivo do crime E isto é só um dos exemplos De como pode a memória Ser tão invasiva Da sociedade A ponto de levar Pronto A encarceramento Inclusive A morte De pessoas Mas o que é que é Uma testemunha ocular? Uma testemunha ocular É um observador humano Que fornece a transformação A outros seres humanos Portanto temos aqui Duas camadas De subjetividade E de humanidade Uma testemunha ocular Pode reconhecer Um pouco Mais do que um julgamento Subjetivo A testemunha ocular A regra geral Julga a realidade E julga os outros seres humanos Envolvidos Nós somos automáticos A julgar E mais uma vez Porque por evolução Tornamos assim Se nós Um animal Um animal na selva Que não julga E que não esteja pronto A fazer julgamentos Muito rápidos Não sobrevive muito tempo Porque não distingue Pregadores E a regra geral A regra geral Sobrevive mais Se julgar Em essência Do que se julgar Pouco Nós é claro Que a evolução Da nossa sociedade Ganhamos uma objetividade Em relação a isto Mas a verdade é que Uma testemunha ocular Não é objetiva Julga O grau de convicção Demonstrado Da testemunha Leva Leva muitas vezes O grau de convicção Leva os juízes Os jurados E o público Que são todos seres humanos A crer na sua versão Da realidade Sem necessidade De mais provas E isto Sem necessidade De mais provas É no fundo É o que acaba Por O perigo Vem daqui É que as pessoas Acabam por Nós também seres humanos Ao interpretar O testemunho De uma testemunha ocular Acabamos por Não ter necessidade De provas Porquê? Porque também fomos feitos Para comunicarmos Com os outros E fomos feitos Para acreditar No que dizemos Uns aos outros E no fim A testemunha ocular Acaba por relatar O resultado Do seu preconceito Nada disto é levado em conta Regra geral Ou pelo menos Não é levado em conta Até às últimas consequências Claro que os advogados De um lado e do outro Gemiussam tudo isto Mas a verdade é que Se nós formos Aos dados Aos dados jurídicos As identificações erradas Continuam a ser A maior causa De condição De inocentes Nos tempos que correm A terceira É uma das mais Fascinantes Na minha opinião Que é Nós temos também A noção De que depois De formada E consolidada Uma memória Não é modificada E contém sempre A informação que a originou Ou seja Aquilo que nós Achamos que temos Na memória Porque presenciamos No episódio Acreditamos que Essa memória está lá Que não é Que é inutável E que representará Sempre esse episódio E a verdade é Que isso Claro que leva Atruísmos Como People change Memories don't Inclusive É motivo Para literatura Literatura de qualidade Questionável Mas se fazer Sempre neste princípio A memória É uma coisa Muito difícil De arrancar Do cérebro E é uma coisa Muito, muito, muito Gustável E a verdade é que Sempre que nós Nos lembramos De um evento E que julgamos De estar Muito bem guardado Na nossa memória Não temos dúvida nenhuma Que foi assim Que a coisa aconteceu Estamos a utilizar Esses mesmos neurónios Para armazenar Essa memória Portanto Estamos necessariamente A alterarmos As ligações entre eles Porque um circuito De neurónios Sempre que é ativado Nunca fica o mesmo Depois da sua ativação E tal como Um documento Num computador A informação fica Sempre suscetível De ser modificada E até completamente perdida Toda a gente Aqui se calhar Já abriu um documento Do Word Num computador Depois perdeu Ou alterou E se não salvou Ficou sem ele E muitas vezes Não é preciso fazer nada Basta o disco Ser corrompido Que o documento Desaparece E Uma das características Mais recentemente Encontradas E também Muito fascinante Para mim É que cada vez Que evocamos Uma memória A informação contida É rememorizada Ou seja Nós nos lembramos De uma coisa Que aconteceu há muito tempo Estamos a repetir O processo de memorização E quando repetimos Esse processo de memorização A memória Ficou frágil E voltou a ser memorizada Ou seja Em teoria Uma memória Que não seja Recordada Será mais Fielmente Preservada Isto Claro que levanta Muitas esperanças Para quem Quer acordar Memórias traumáticas E patológicas Estou a lembrar-me De muitas das técnicas De terapia Do stress Pós-traumático De guerra Basicamente neste princípio Que as memórias De facto podem ser alteradas Podem ser modificadas E as associações Por exemplo Associações aversivas Podem ser transformadas Em associações benéficas E é assim que se tenta Tratar um bocadinho É propositadamente importante Porque há muitas coisas Muitos aspectos da memória Que são Modificáveis Frágeis E Completamente inventáveis Nós temos memórias Que correspondem a eventos Que nunca aconteceram E pronto E as pessoas já Às vezes não se percebem disso E só para finalizar Será mesmo possível Memorizar um evento Que nunca aconteceu O que é Isto que eu descoberto Há três anos Um grupo no MIT O Chuliu E o Steve Ramirez Que é um graduate student No laboratório Que conseguiram implantar Uma memória Completamente artificial Num ratinho Então como é Que eles fizeram A memória Conceptualmente É um conjunto De neurônios Um conjunto de neurônios Interligados Que armazena a informação Aquilo que se chama Um engrama E pronto Temos aquela população Protegiada De neurônios Que representa Um determinado episódio Portanto Como diz o animal Na nossa Boa e velha Câmara de Fear Conditioning O que acontece É que O animal explora A caixa Recebe um choque Na pata E há neurônios Dentro do cérebro Que representam Aquele contexto E que vão ficar Associados ao choque Na pata São aquilo que diz Ao animal Que o contexto Tem um significado Negativo Tem um significado Aversivo Então O que eles pensaram Foi o seguinte E se nós conseguíssemos Pecar nestas células Que representam este contexto Marcá-las Com uma molécula Que nós sabemos Que existe Que é esta molécula Que permite ligar E desligar os neurônios Marcamos Estas células Com esta Com esta molécula O que é que podemos fazer? Podemos a partir daí Pegar neste conjunto De células Ativá-las De forma a que o animal Se lembre outra vez Deste contexto E isto é uma coisa Que se sabe que é possível Pronto E sabemos Que se o animal For receber um choque Neste contexto A próxima vez que ele voltar Obviamente Estas células Vão ser reativadas E ele vai congelar outra vez Vai ficar com a sensação De ver novamente Então o que eles fizeram Foi o seguinte Eles pegaram esta população De células Marcaram-as De forma a que elas Passem a expressar Esta molécula Que permite ativá-las Quando nós quisermos Como a fibra óptica Dentro do cérebro Então o que acontece é No pedido No quadro 4 É que quando estimulamos Estas células com luz O animal vai congelar Porque é que nós estamos A fazer Estamos a provocar Artificialmente A lembrança Desse contexto Em que o animal Recebeu um choque E eles fizeram tudo isto Estes passos Foram todos Experimentalmente comprovados O animal de facto Quando se reativava Este conjunto de células O animal congelava Mas o que eles fizeram Depois foi outra coisa Muito interessante Então vamos pôr o animal Num contexto A E vamos gravar Vamos marcar Os neurónios Responsáveis Pela lembrança Deste contexto E depois vamos pegar nele Vamos para um segundo contexto Portanto diferente Deste primeiro E vamos ativar As células do contexto A Enquanto o animal Recebe um choque na pátria O que aconteceu com isto Foi que Quando nós depois Pusemos o animal Na caixa A Na caixa em que ele Não recebeu o choque Só pelo facto De termos reativado A memória Contextual Aversiva O animal passou a interpretar Como perigosa Uma caixa Em que nunca tinha tido Perigo nenhum Em que nunca tinha Recebido nenhum choque na pátria Ou seja Criou-se essencialmente A falsa noção de perigo Uma falsa noção de perigo Uma noção de perigo Num ambiente Num contexto Onde esse perigo nunca existiu Por outras palavras Criou-se uma falsa memória Isto é o que levará E que inspirou Filmes como Inception Inclusive Quando eles publicaram Este artigo E subteram este artigo Primeiro Quiseram chamar Inception of a false memory Trace In a mouse Mas a revista A Christianation não aceitou Acho que era um bocado exagerado Mas depois eles republicaram isto No Proceedings of the Royal Society E eles aceitaram o título Inception of a false memory O que de facto aconteceu foi que Eles puseram o animal A considerar perigoso Um contexto Onde nunca houve perigo E isto poderá Este tipo de ligações Anómalas Anómalas Sob o ponto de vista Fisiológico Não representarem a realidade Poderá estar na origem De reações adversivas Deslocadas Que muitas pessoas têm Patológicas Perante ambientes Que são inertes Em que não há Qualquer tipo de perigo Em que as pessoas pensam Haver perigo Porquê? Provavelmente Há aluguros no cérebro Uma ligação errada Foi feita E as pessoas Criaram Essencialmente Uma falsa memória Quanto mais conhecermos Estes mecanismos Obviamente Mais equipados estaremos Para resolver As situações patológicas Isto Levanta obviamente Esperanças A pessoas que tenham Variados problemas Psiquiátricos e outros E pronto E para já Fico por aqui Gostava de debater Alguns aspectos Que foram falados Por aqui Isto é o meu laboratório Se quiserem visitar O meu website E o meu email Se quiserem perguntas Se quiserem escrever O meu email E o meu apoio Vem do IAMN E da Fundação Para a Sensitiva E Tecnologia Obrigado Duas perguntas Uma é Se se consegue distinguir Fisicamente Biologicamente Uma falsa memória De uma memória Originada em eventos reais Não sei se isso será possível E a outra é Que se calhar Também é um mito Mas eu sempre pensei Que quando nós Nos lembramos De alguma coisa Estamos de alguma maneira A fortalecer Essa memória Embora Possamos modificar Não sabia isso Mas portanto Uma memória Se nós não nos lembrarmos Mais dela Criou-se naquele momento Portanto aconteceu Como todas as que acontecem É possível Voltarmos a lembrar dela Muito mais tarde Ou o destino delas Se não for lembrada É desaparecer Não sei Não sei Eu acho que isso não é claro Nós temos Nós Para que conseguimos Fazer a investigação Na memória Temos criado Uma série de princípios E esses princípios Não são a realidade Mas são a forma Como nós entendemos A cor do que sabemos E aquilo que tu acabaste de dizer Poderá fazer algum sentido Mas a verdade é que Vai haver sempre situações Em que Em que essa hipótese Por assim dizer Vai ser desprovada Não vai ser provada O que é que eu acho? O que é que é o meu gut feeling? É que Aquilo que nós achamos Para já é muito difícil distinguir O que é que nós achamos O que é que é uma memória Fique-digna Em relação a acontecimentos E o que é que é uma memória Menos-fique-digna É muito difícil Porque a memória tem Sua própria vida Sua própria fisiologia Algum dos anos Se eu acho Que quanto mais vezes Uma memória É relembrada Mais modificada ela será É possível que sim A não ser que nós Tenhamos um Um registro objetivo Do acontecimento De origem E esse relembramento Seja sempre informado Por esse acontecimento E aí A memória será De certa forma refinada E me parece Na situação No ensino É isto que significa No ensino a pessoa Tem um livre texto Ou alguma coisa Que faz com que Se fortaleça Essa ligação Que é no fundo Da memória Se isto nunca acontecer Portanto se tu nunca Te lembrares da memória E ele morre Essa ligação desaparece Há duas maneiras De ver isso Uma delas é a seguinte Se pensarmos Nessas ligações Que são fortificadas Há dois lados Dessa moeda Um dos lados É as ligações Dessa própria memória São fortificadas E nesse sentido Se calhar a memória Que dura mais tempo Mas por outro lado Há outras ligações Que não existiam antes Que se calhar Também são fortificadas Só pelo simples facto De estarem ali De serem outros neurônios E isso poderá levar A uma alteração Da própria memória original O mesmo mecanismo Que leva à fortificação Da memória nuclear Pode fazer com que A memória seja alterada Por os neurônios Estabelecerem ligações Com outros neurônios Que não estão Antes associados a elas Há um bocadinho Falávamos sobre isto E para mim O que me parece Plausível É que desde que os neurônios Lá estejam Uma memória Quanto menos For lembrada Sem um referencial Objetivo Da informação objetiva Talvez mais Preservada fique De ser alterada E por isso É que às vezes As pessoas Selemam Tercante Um acontecimento Que aconteceu Há muitos anos De que nunca se Têm lembrado antes E esse acontecimento Parece muito 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 Fim Mas isto Nós estamos A trabalhar Não há qualquer Base objetiva Não há muitos dados Científicos Que nos indicam Nenhuma das duas Hipótese O que temos é Uma multidão De pessoas Testadas Em várias circunstâncias E há muitos dados Muitos dois Contraditórios Mas sim Não há uma resposta Está claro É razoável É plausível Portanto As ligações entre os neurônios É que são a memória Portanto Um circuito Que se cria Aliás Acredita-se que sim Ou pelo menos Se nós alterarmos as ligações Alteramos a memória Mas pode haver neurônios comuns Em várias Em várias memórias Portanto Quando há ativas Um Também pode acontecer isso Mas vai mexer em outras Tudo indica que sim Tudo indica que sim Que há neurônios Que são utilizados Neste núcleo E das memórias E portanto Quando Há ativas Uma memória Que é uma sequência De atividade De neurônios Alteras E é possível Que alteras Outras Memórias diferentes Aliás Isso Mostra-se Experimentalmente Há um fenómeno Que é chamado De fenómeno De pattern completion Nós Quando computamos Ensinas um rato Fazendo uma treinada Um teste de memória Num quarto Que está cheio De simulizadores Geográficos Do quarto Portanto Tês o mapa completo E depois podes fazer A mesma experiência Tirando-os quase todos E deixando-os só um deles E ele faz a tarefa A mesma Sem qualquer problema Porque Acredita-se Que ele completa O padrão Para aquilo que se lembra De todos os outros Quais estar Ok Portanto Isso mostra Que existem Várias representações E essas representações Muitas vezes Incluem neurórios comuns Que são reativados A questão é que Há sempre um elemento De imprevisibilidade Em tudo isto Porque a memória Quando é relembrada Ninguém nos garante Que é sempre a mesma memória E que é sempre a mesma População de neurórios Largamente será Mas Há um elemento Estocástico Isto Não é completamente Terminista Mas e a distinção Entre uma memória E a outra Não há Não tenho dúvidas A psicologia Poderá dar mais respostas Do que Portanto Não A minha pergunta Era fisicamente Não Não há Não há detalhe Não há análise Em detalhe Que permita responder Essa questão Não há Não há Gostaria de colocar Uma questão Que lembrei Nós temos Uma pessoa amiga Que diz Por causa das falsas Memórias E das doenças Que podem estar Associadas Temos um amigo Que tem Uma fobia Profunda A gatos E pelos vistos Não é unice A pessoa da família Mais direta Tanto irmãs Mães Tinham este problema Ele é realmente Assim O máximo As outras pessoas têm Mas conseguem De alguma forma Conviver com isso Ele basta Falar da possibilidade Da presença De um gato Ele fica Completamente descontrolado Ele não consegue Dominar O medo que tem Isto pode ter Algo que eu vou ver Sem que Sem que Isto eu juro Que pode ser Portanto Sem que não tenha Sequer memória Nenhuma De alguma vez Ter tido algum problema Com um gato Ou de ninguém Na família Mas a verdade é que isto existe É presente Portanto E nós já Verificamos isso Presencialmente Isto pode ter alguma Coisa a ver Com estas Memórias falsas Com esta possibilidade As fobias em geral Podem ter Múltiplas causas Podem até não ser Relacionadas Com a memória Nenhuma Pode ser A pessoa pode ter De forma inata Pode ter Uma fobia A determinadas formas Genéticas A determinado tipo De criaturas Há pessoas Que têm medo de aranhas E nunca Foram necessariamente Atacadas Por nenhuma aranha gigante Não é disso Portanto pode ser Uma coisa completamente Pode não estar ligada Nem sequer A uma falsa memória Pode ser Uma reação Muito mais rápida Do que Alguma coisa Que envolva Um processo de memória Mas também pode ser Uma memória Falsa Pode ser Se poderá Poderá ser Eu tenho duas perguntas Na verdade Uma é Memória Enquanto contexto Evolutivo Enquanto tipo De memória A primeira pergunta É Sabe-se alguma coisa Sobre a capacidade De animais Diferentes Com obstáculos Náunicos Reptas Mamíferos Sobre a capacidade Que têm De armazenar Informação Sobre a memória Porque existe muito Aquele ditado Ou aquela frase Tens uma memória De elefante Como sendo uma pessoa Que tem uma memória Muito grande E que consegue Lembrar Imensos eventos Na sua vida Porque diz Que os elefantes Conseguem lembrar-se Desde o momento Em que nascem E a minha questão Era O que é que é Qual é A razão física Disso Tem a ver com o tamanho Do cérebro Tem a ver com O percurso evolutivo Da espécie Algum estudo Sobre isso Que consiga Não há qualquer Dado que me diga Que o tamanho do cérebro Seja relacionado Com a capacidade De memória Aliás Nem com qualquer Outra capacidade Psíquica As capacidades mais Comitivas Mais Fortes A memória De elefante É obviamente É uma lenda urbana Não é? Claro Os elefantes Têm que ver com Uma interpretação Antiga Que se tinha Da memória Eu acho que todos Os vertebrados E até Invertebrados Até hoje Em que se tentou Descobrir Memória Todos eles têm Todos eles conseguem Arrazinar Informação Agora Quais é que Conseguem Arrazinar Mais memória E menos Quais é que Conseguem Arrazinar Mais e menos Memória Eu acho Que não há Um referencial Objetivo Para isto Porquê? Porque O que é Que define Um animal Ter muita Memória Significa o quê? Significa ele Lembrar-se De muitas Coisas Que fazem Sentido No seu Próprio Nixo Ecológico E nesse Sentido Se calhar Têm todos Uma excelente Memória Ou seja Nós Lembramos De muita Coisa E aquilo Que nos Lembramos Faz sentido No nosso Nixo Ecológico Se calhar Não faz Sentido A um Outro Animal Lembrar-se Do mesmo Tipo De coisas Ou Se quer Do mesmo Número De coisas Diferentes E no Entanto Ele pode Ter excelentes Capacidades De memória Porque Ecológico De uma forma Quase Infalível Portanto Esse tipo De comparação Não parece Que seja fácil De fazer Animais Com muita Memória E com pouca Memória Tem tudo Que se relacionar Com o quanto É que os animais Precisam De se lembrar De eventos Os ratos Por exemplo Têm uma excelente Memória Lembram-se Praticamente Qualquer teste Memórico Se eu passo No rato Ele lembra-se Animais Muito Digentes Com grandes Capacidades De memória Os seres humanos Também Mas se calhar Se calhar Como nós não sabemos Muito bem Se calhar Há populações De seres humanos Que não necessitam De armazenar Tanta informação E no entanto Armazenam Bastante Armazenam Aquela que precisam Para a sua vida E não me parece Que essas diferenças Sejam assim Muito Muito Grandes Porque em termos Fundamentais Cada vez mais se percebe Que é mais uma questão De dimensão Os mecanismos Estão todos lá Mais ou menos Em todos os motivos Não há exatamente Muitos Com poucas capacidades De memória Isto aliás Escreve-se a outras Capacidades cognitivas Não é só Sim Essa era a minha questão Se havia diferenças Físicas Sim Se nós Se nós Podemos estabelecer Um critério objetivo Ao estabelecer Um teste cognitivo E aplicá-lo A várias espécies Animais Por exemplo Várias Femindias diferentes Agora Depois chegamos A esta conclusão No fim Até podemos fazer Esse estudo Até pode ser Um estudo esclarecedor Mas depois O que é aquilo Nos diz exatamente Acerca da relevância Da memória Para a vida Desses seres vivos Se calhar Não nos diz muito Estamos a aplicar A mesma regla Quando se calhar Não devíamos aplicar Reguas diferentes Para medir A memória Em que é Por os animais Porque é tudo Relativo Ok A minha segunda pergunta É sobre os tipos De memória Porque esta apresentação Foi essencialmente Pareceu-me Bastante visual A percepção Que nós temos Das coisas Enquanto uma câmera Mas também A memória auditiva Tem um papel Fulcral Na maneira como Percepcionamos o mundo Há alguma coisa feita Nomeadamente Em que se veja A função Da memória auditiva Na capacidade De armazenar informação E percepcionar Em linhas de geral Esta apresentação Centrou-se sobretudo Na memória episódica E a memória episódica Envolve tudo Não é só o visual Envolve todos os sentidos A maioria dos estudos De memória Lidam com os tipos E nós temos Como estudamos a memória Não estudamos a percepção Queremos estudar Aquele sentido Cuja percepção Seja mais fácil Mais direta No caso dos ratos Por exemplo A percepção auditiva É muito boa A percepção Olfativa É excelente São organismos Com muita capacidade Olfativa A percepção visual Não é assim tão Não tem tanta Acuidade visual Agora a nós Isto não nos faz muito sentido Porquê? Porque nós somos Os climatas São seres visuais O nosso sentido A visão é muito 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 Bom Preciso Um dos testes Muitos testes Vejo-se de memória Primeiramente este teste De condicionamento Aversivo Nos ratos É feito com estímulos auditivos Além de uma configuração visual É com estímulo auditivo E os ratos fazem Muito facilmente A associação De um estímulo auditivo A um estímulo depressivo Nesse sentido Eu diria que Quando se estuda ratos Estude-se sobretudo De memória Que será suportada Sobretudo Em estímulos auditivos Ou dorivos E até táteis Porque hoje também tem Uma boa percepção Tátil Primeiramente As vibriças As vibriças São órgãos muito Muito desenvolvidos Estes são os sentidos Que se usam mais O estímulo visual Não é tão utilizado Mas também Tem o seu papel Em primatas Por exemplo Usa-se muito o estímulo visual Os testes de memória São praticamente Outrovisuais Mas pronto Adapta-se 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 O estímulo O padrão do estímulo À espécie À aptidão da espécie Que se pode criar As perguntas Pode ir por exemplo Uma que se prende novamente Com a questão Das memórias Que são alteradas E a minha questão É se Há alguma possibilidade De regresso À memória original Eu vou dar um exemplo De hoje ao almoço Contar uma história Que se passa comigo Que é uma memória Que eu tenho nítida E com uma imagem clara De me ter zangado Com uma pessoa Numa conversa telefónica E tenho a imagem clara De sair Estar à frente Um dado de café Andar de um lado Para o outro Porque essa conversa Aconteceu Há pouco tempo Quando eu contava Esta história De repente lembrando De um pequeno pormenor Eu não posso ter feito isso Porque na altura Não existia um telemóvel Eu não podia estar À frente de um café Andar de um lado Ao outro E ia ter uma conversa Tanto O mais irritante No meio desta história toda É que sabendo isto agora Não consigo De maneira nenhuma Reconstruir Por muito tempo O que é que Na realidade aconteceu A dúvida agora É o seguinte Memória alterada É simplesmente Uma nova memória E a anterior Desapareceu Ou há alguma Adição aqui Por causa Teria aparecido Estou bem nova E a minha memória Foi se adaptando Aos tempos E há alguma coisa Que resta Do acontecimento original É muito possível É muito possível É muito possível Porque Há uma explicação trivial Se calhar Em vez do atual Eu estou usando Um walkie talkie Já explico Mas Uma explicação possível É a adaptação De uma memória E algumas tecnologias Pode ter conhecido Pode ter fantasiado Esse aspecto Porque começou A fazer sentido Na sua cabeça Mas agora Não consigo contar A questão toda Desapareceu A memória original O registro original Terá É possível É possível É possível A pessoa não fez nada E não houve discussão É possível É possível que não É possível Que não esteja Completamente Não trata Isto está É associado Com novos Novos dados Que se tornaram Realidade Muitos Outros Conformou Essa parte Da sua memória É possível Que tenha podido Essa conversa Presencialmente E já não se vê Tudo é possível De uma pergunta Daquele lado Depois Daquele que eu Percebi Não podemos A memória Vai estar Está ligada À forma como Aprendemos o mundo E também À capacidade De aprendizagem De que forma Que estes estudos Da memória Poderão vir O que é Estar Ou alterar Ou melhorar A forma Que ensinamos O ensino Aquilo que podemos Oferecer Por exemplo A crianças Com dificuldades De aprendizagem Acho que é um ponto Importante Que pode ter Uma grande Aplicação prática Já existe Já se faz Essa transferência E esse conhecimento Já é transferido Nos dias Que correm Porque toda Menos na área Das neurociências Já há muita coisa Que se transfere Muitas vezes Por exemplo A aprendizagem De repetição Versus A aprendizagem Sem necessariamente Se repetir Alguma coisa Que se alterou E hoje em dia A aprendizagem De repetição Já não é tão Já não é tão Popular Como era Se calhar Há 50 ou 60 anos E isso Sabe-se De forma relativamente De sempre Eu próprio Quando treino Grupos de ratos Sei que Há um número máximo De repetições De testes Que posso fazer Por unidade de tempo Acima do qual Não tenho qualquer Vantagem Em fazê-los E muitas vezes Há determinadas Formas de aprendizagem Depois levávamos A discussões De comportamento animal Mais complexas Mas há determinados Tipos de aprendizagem Que Funcionam melhor Propagos que funcionam melhor Quando as condições São imprevisíveis Do que quando são Previsíveis Como uma aprendizagem De repetição E isto prende-se Com Nós não fomos Necessariamente Feitos Nós não Introduímos No sentido De ser submetidos A uma realidade Repetitiva Nós somos Nós somos Criaturas Feitas para Adquirir O inesperado Para captar O inesperado Nós captamos Realidades Nós conduzimos Um quadrado Temos a ideia De um quadrado Depois Quando temos um quadrado Temos sempre um quadrado Mas também Somos feitos O nosso cérebro é feito Para captar Coisas completamente Inesperadas E lembrarmos Dessas coisas Completamente Inesperadas Muito melhor Do que muitas outras Coisas Que são mais repetitivas Porque essas Que são repetitivas Temos tendência Até a pôr-las Doar Porque Estão ocupados Passos Necessariamente É aquela parte Esperada Da realidade O que nós Muitas vezes É muito esperado Ora Este tipo De experiências Que levaram Para que se Estou a fazer Estas noções São hoje em dia Muito usadas Em novas formas De ensino E novas técnicas De ensino Seminharmente A aprendizagem Ativa E o ensino Partilhado Entre o professor E o aluno Tendo o aluno Um papel ativo No próprio processo De aprendizagem Tudo isto São noções Que são relativamente Decentes E esse diálogo Parece que existe Eu há Há dois anos Atrás Participei Num meeting Da comunidade Educativa Portuguesa Organizado Por uma Associação De professores E em que se falava Precisamente isto De que forma Pode a biologia Em geral E a neurobiologia Em particular Informar A própria evolução Das técnicas De ensino E de aprendizagem E existe Essa comunicação Existe Paulo Boa tarde Eu tinha duas questões Que gostaria de colocar Se calhar Como lei Podem soar Um bocado E ridículas Mas vou Arriscar Esse papel E tem a ver Com as memórias Em estado Vou-lhe chamar Consciente Não é? Nos acordados E as memórias No estado Em que estamos a dormir Vou-lhe chamar Inconsciente Com a sensação De ter mais projeto Ou não Se o processo É da mesma forma Enfim Há a ideia Que nós Não sei se é correto Ou não Todos os dias Sonhamos Mas nem todos os dias Nos recordamos Ou conseguimos recordar Com aquilo que sonhamos Se há alguma razão Para isso Se são processos Diferentes ou não E a outra Também era uma curiosidade Uma vez Que a gente está A trabalhar na investigação E eventualmente Me interessa a resposta É se Os animais Os ratos Os gatos Os domésticos Que nós estamos Mais habituados Também a ver Se também sonham Se há esse Comportamento Que nós vivemos Que por vezes A mexerem-se As gesticulares Quando estão dormidos Se representam os sonhos E no caso Do consciente E consciente Voltando atrás À minha pergunta inicial No caso dos bebés Por vezes A percebemos Que o bebê está a dormir Mas está a sorrir Ou está a fazer Algum gesto Que dá a ideia Que também está Comissente Se isso tem a ver Com a memória Ou algum revivado Da memória Que ele possa estar A criar Real Ou não Com relação À primeira questão É interessante Porque há uma parte Da minha investigação Que se prende com isso Que é Nós temos Identificadas Instâncias Quando nos imaltar Fazer Trabalhar No evento Nós estamos a registrar Atividades neurones Temos partes Que o comportamento Em que o mal está parado E por alguma razão Nós estamos a tentar Descubrir Qual é A reativa De sequências De comportamento E essas reativações São No fundo Reativam Representações De partes Do contexto Em que ele está Trajetórias Trajetórias No fundo Tanto parado Está só parado Mas os neurones Em sequência Reproduzem Em sequência Correspondente De uma trajetória Prédio E isso já se descobriu Também em animais Que estão a dormir Ou seja Durante o sono Se o sono Donde as Não-ram Descobre-se Também A reprodução De sequências De comportamento De um animal Que está a dormir Portanto Isto Qual é a hipótese Mais atrativa É que de facto Ele está a sonhar De facto Ele está a lembrar-se De coisas Quando está Durante o sono Lembrar-se De experiências De comportamento Prévio E também sabemos Que Isto é o Mistério Que nós temos Estou publicado Há muito pouco tempo Mesmo há meses Quando um animal Está a dormir É mais frequente Ver-se A reprodução De sequências De trajetórias No sentido Que traz para a frente Ou seja No sentido Em que elas Ocorrem Quando este Estes fenómenos Acontecem Quando o animal Está acordado A fazer comportamento Há uma quantidade Muito, muito grande De sequências Reproduzidas Ao contrário De trajetórias Da frente Para trás O significado Isto Não se sabe Qual é É uma coisa Que estamos neste momento A tentar perceber Mas O lembrar-se Da experiência Na sequência Ao contrário Portanto Esta é uma das diferenças Entre a memória Que poderá ser Reexpressa Durante o sono E a memória Que poderá ser Reexpressa Quando o animal Está acordado Para além disto Não há muito mais Diferença Nós podemos Perguntar-lhes Ao contrário Dos humanos Em que é consistente Nos humanos Faz-se este tipo De experiências Se está em sono Por exemplo Em sono E a pessoa é acordada E pergunta-me O que é que estava A sonhar E a pessoa às vezes Lembra-se O que é que estava A sonhar Em outros animais Em outros animais Uma das coisas Uma das coisas Uma das coisas que existe Na realidade É perceptual Que durante o sono Não existe Nós durante o sono Não somos assim tão sensíveis Aos estímulos Exteriores Não estamos a ver Portanto Estamos a ver E fechados Em nós próprios Embora veja Precisamos ver Estímulos E durante Enquanto estamos a acordar Estamos a perceber Estamos permanentemente A receber estímulos E isso vai Necessariamente Levar A desencadear Memórias Diferentes Daquelas Do estado do sono Em que nós estamos Em contato Com uma realidade física Sensorial Ativa Há um estudo Também recente Que é interessante Que foi reproduzido Em seres humanos Em errados Em que se consegue Alterar o comportamento Pós-sono Mediante Estímulos sensoriais Durante o sono Estímulos sensoriais Esses que levam A reprodução De determinadas sequências De comportamento Que depois Vêm a ser Maioritar Em que reexpressas Durante o comportamento Do teste subsequente Ou seja Esta ligação Entre a memória Durante o sono E as sequências neuronais Durante o sono E o comportamento Subsequente Também está A caminho De ser Feito Não há muitas Experiências A fazer isto Há dois Ou três Isentos Mas é uma área Ativa De investigação As pessoas De facto Tentam alter Os padrões Do sono Alterando a realidade Ou alterar O comportamento Da pessoa Alterando os problemas Do sono Ou pelo menos Modificando Desta forma De um estímulo E outro tipo De técnicas De problemas do sono O que é que serve O que é que serve Os pessoas sonham Quando a memória Do sonho Acaba por ser A memória Mais pobre Daí Esveia isso Mais facilmente Pode ser Pode ser mais pobre Nesse sentido Mas também pode ser Mais rica Pode ser mais rica Porque nós Durante o sono Isto Há evidências Anteóticas De cientistas Somosos E artistas Cuja arte Cuja arte Se baseia E cuja ciência Se baseia No sonho Aquela forma Conhecida Por Isalenda A forma Do benzeno Do benzeno É uma solução Para um problema Química Estrutural Que o autor Dessa Desroberta Fez Durante o sonho Em que sonhou Não havia maneira De pôr seis Eletrões Dentro do anel De uma forma Que cumprisse As regras Da química Estrutural E ele de repente Viu os três pares A mudar a introdução E a molécula Com os três pares Para tentar mudar a introdução E dizem Que ele viu isto Durante o sonho Enquanto sonhava Viu isto em sonhos E depois Estou E viu que aquilo era possível Portanto a partir daí Passou o coronel Lezénico Com o ciclo E há muitos artistas Cujar Se baseia Em Nestas associações Estranhas Que se fazem Durante o sonho O que é que elas representam? Não podemos dizer Que não representem Aspectos da realidade Nós enquanto estamos acordados Não tentamos Se calhar é isso Que elas representam São outros aspectos Da realidade Que Numa situação De acordados De dominados Pela esfera perceptual Não temos Por assim dizer Recursos Para processarmos Outros lados da realidade Porque se tiver Só vem mais tarde À posteriori Ou quando nos lembramos O acontecimento Ou quando nos Corremos com menos Como estamos Lá no momento Mas Essa Essa dualidade É muito misteriosa Ainda Muito misteriosa Sobretudo Porque nos faltam Faltam-nos as estudos Faltam-nos as ferramentas Para investigar O que é que poderá ser isso O que é que poderá ser o sonho Mais alguma questão Para as nossas memórias Ficarem mais fixas Que dormir é muito importante O que é que acontece Durante o sono O que faz este processo Tornar-se mais Se interromper-se o sono As pessoas têm problemas De memória Graves Claro Que mecanismos é Que durante o sono Podem melhorar A nossa vida Acordados É muito difícil De dizer As pessoas que têm Perturbações do sono Têm perturbações Da vida acordada Mas é A estrutura do sono É uma estrutura Relativamente Relativamente complexa Mas mais ou menos Comuna Os indivíduos saudáveis Agora Qual é o papel Com as diversas pases E a sua distribuição Há muitas hipóteses Mas muito pouco Estados Para se portar Qual é a mesma Mas a memória Quando tu Tens a percepção De alguma coisa Recebes informações Sensorial E ela vai Para algum lado E esse lado Para onde ela vai Já é o lugar Definitivo Independentemente De ela dormir ou não Ou ela muda Para o outro lado Mais definitivo Para dormir Há quem diga Isto é outra lenda Não é uma lenda Mas é uma evidência Científica Que está a ser Processivamente Estronada Que é A consolidação A memória adquirida Durante o estado acordado E durante o sono Faz-se a consolidação Dessa memória E portanto A memória muda de si Isto é uma ideia De um bocadinho Ultrapassada Sobretudo Ultrapassada Pelos dados Atuais Que estão a ser Adquiridos Neste momento Agora O sono é importante Para a consolidação De memórias Podemos alterar Um determinado comportamento Alterando A atividade Durante o sono Agora Podemos fazer Estas coisas todas Agora De aqui Até entendermos Exatamente Quais são Os mecanismos Do sono Que levam A quais Mecanismos Do estado acordado Vamos fazer Também A correspondência Agora A questão é Que criam-se Muitas noções Que depois Andam por aí As pessoas Estavam Estavam Mas como Verdade Mas que não são Não quer dizer Que não sejam Ninguém sabe Se são real ou mentiras São pessoas Será que dá para explicar As memórias É porque eu não percebo O cérebro não consigo perceber muito bem Mas o computador Eu consigo perceber muito bem Por isso Eu consigo perceber Que a informação Está num computador Que está ali Num disco duro Que dá 1 Ou dá 0 E por isso Aquilo é processado De maneira binária Mas no cérebro Não há um binário Não é? Quer dizer Onde é que aquilo está guardado? Se dizem que é nos neurónios É onde? Ele está sempre ligado O neurónio está sempre ligado A funcionar E guarda a informação Ao mesmo tempo Que faz outras coisas Sim É exatamente isso que acontece E os neurónios são nervos? Ou é? Porque eu estou a perceber O neurónio é um nervo? É É um nervo Mas eu tenho muitos nervos No corpo todo Principalmente na ligação A tele-intestina Por isso É aí Não Porque aí É uma massiva ligação Entre o cérebro e o intestino As minhas memórias Estão só aqui Ou está a distribuir Por todo lado Mas principalmente aqui A memória não é um nervo exclusivo Não? Não Qualquer as ligações Aliás A medula A espinal medula Também tem Ela própria Tem indicações nervosas Tem circuitos nervosos Muito complexos Que também Têm fenómenos de memória Também tem As pessoas E agora vou dizer uma coisa Completamente fora da minha área Mas é As pessoas Quando têm Paraplegias Por exemplo E depois passam por um processo Que entra em visagem Não se trata só Das ligações Entre a espinal medula E o cérebro Que controla E os centros Controlam o movimento Nem se trata De um refinamento Dos circuitos Dentro da espinal medula Que leva a que tudo aquilo Não é uma memória consciente Se não for A partir de qualquer Se não passar por ali Não é consciente Pode ver Isso é outro problema Isso é outro problema Porquê? Porque há vários tipos De memórias Há memórias Que são implícitas Há memórias Que são mais Uma sensação De familiaridade Do que memória Explícita E portanto Nós quando temos Uma sensação De familiaridade Tu às vezes Sentes familiaridade Num sítio Mas não sabes Não consegues Declarar Objetivamente Porquê? Portanto Essa memória Não pode ser necessariamente Declarativa Tens uma sensação Tens a sensação De ter arquistido Mas não consegues Deser mais nada Portanto O que é que é isto? É uma memória Que tipo de memória Que é esta? É uma memória Se calhar É uma memória implícita Se calhar Não é uma memória Que consiga-se cunir Ou ter consciência De que Aquele sítio Me é familiar Tu tens consciência Que nestes casos De reaprendizagens A andar Tens consciência De a progressão Ao que um ponto Reaprenda a andar Inclusive Há muitos fenómenos No andamento Que são completamente Automáticos Que se tornam conscientes Durante essa reaprendizagem É aquilo que nós temos De avançar o corpo E avançar E o pé avança Se não caímos para a frente É uma coisa que Para nós É completamente inconsciente Mas como pessoa Que está a reaprender a andar Não é É verdade A pessoa Que tira-se para a frente E cai E tem que se lembrar E tem que se lembrar De pôr o pé à frente Evidentemente E abrirmos a sofrer Para responder a esta questão Sim Todos os neurónios Não há Não está desligado Os neurónios também são binários Neste sítio Que têm duas formas de comunicar Que é o que se chama Potencial de ação Há uns Neurónios em essencialmente Dois estados Que é o potencial Que pôs o potencial de ação E o potencial de ação Muito rápido Aliás Uma das coisas que atraiu Muitos físicos Para a neurociência Nos anos 70 e 60 E as semelhanças Que tinham com sistemas digitais Uma série de neurónios Interligados Também podem ter um código De 0 por 0 e 1 Essa ideia Depois foi levada Um bocadinho longe demais Porque as pessoas Consideram Fazem um paralelo Um bocadinho exagerado Entre o cérebro e o computador E fazem monologias Um bocadinho Digitamente adusivas Mas a verdade é que Há muitos fenómenos Que são tudo ou nada Portanto que são binários Mas depois há uma mídia De outros que não são Que são completamente Infiltuantes Que são Portanto tudo isto Pois isto são aspectos Mais abstrados De neural coding De que forma É que os neurónios Codificam a informação Que pode não ser Necessariamente 0 ou 1 Pode ser Muito mais complexo Pode ser Miserológico E um pouco Digital Em tudo áreas Muito Isto já são As áreas lá Mais radicais De neurociência Que é tentar entender Exatamente O que é que o neurónio Está a dizer Quando nós registramos Potenciais De ação Construtivos O que é que o neurónio Está a dizer Exatamente Qual é a informação Que está aqui Visto De interrogação Gigante Que o computador A gente constrói Mais alguma questão Antes de Irmos tomar um cafezinho Todos E uns ossinhos Há ossinhos Uma última E fazemos um intervalo Eu guardei esta questão Esta questão Porque é muito Abstrata Mas agora Surgiu na sequência Desta última conversa O que é que confere A memória Humana Dos seres Sencientes Aquela capacidade De produzir Uma experiência Subjetiva Que provavelmente A memória Do computador Não tem É complexidade Mas então O computador Também pode ter Uma consciência Elementar Qual é De outra forma A pergunta é Qual é A sua opinião Em relação Ao problema Duro Da consciência Existe Ou não existe O problema Duro Eu não tenho Uma opinião Muito clara Acerca disso Tenho uma opinião Um bocado vaga E é A diferença fundamental Entre o computador E o cérebro É que o computador É uma arquitetura Completamente construída Nós temos Uma descrição completa De todos os circuitos Que estão dentro do computador O cérebro é Nesse aspecto Ainda é Muito Muito desconhecido Eu quando faço Esse tipo De conversas Um bocado mais Mais esotéricas Por assim dizer Costumo dizer Que mesmo Na neurociência Um dos grandes problemas Uma das grandes questões Que os navegadores No século XV Descobriram Foi descobrir Que a Terra Era redonda Navegando através da Terra E a primeira vez Que viram A curvatura da Terra Foi O advento Tudo se abriu aí E a mim parece Que no estudo do cérebro Ainda não conseguimos Ver a curvatura Da Terra Nós ainda não conseguimos Entender Sequer As primitivas Que levam o cérebro A funcionar E isso leva-nos A fazer isto Eu estou a fazer Eu acho que é Estamos a estar Nesse campo Agora a diferença Fundamental É Um computador é Construído É um circuito Que faz aquilo Que é suposto Fazer O cérebro Tem uma incrível Complexidade E não Não ouvimos A cultura Dessa A presidência Muito obrigada Miguel Com certeza Vamos continuar A falar No coffee break Já agora Obrigado